Ah, agora eu mato a máquina Mantenha ele aí no ar 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 Direto Clube Bela Bola 6 Edifício Belo Recanto Fazendo teve o Recanto da Zema Mantenha ele aí no ar 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 Aham Mantenha ele aqui no recanto Aparecimento Mas não dá pra zenda Não vai dar pra pagar Cúmbio Bela 3 Só a bola 3 Mantenha ele aí no ar Mantenha ele aí no ar Mantenha ele aí no ar Obrigado. A partida continua. Wanderlei... Super Luan, Wanderlei no ar. Ô, o Luan tá forte, hein? O Luan tá... O importante é competir. O Luan tá jogando pesado. Quase que dá certo, hein? Quase que dá certo. Viu o canal Tiduqueiro Recanto? Quase que dá certo, mano? Ó, Wanderlei. Ó, Wanderlei. Ó, Wanderlei. Ó, Wanderlei. O que aconteceu, Wanderlei? Deixa a bola pra lá Caramba, vem jogado Não, é lá, é lá É lá, é lá É a pressão, é a pressão Não, 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 não Eu matei sua bola e te peguei outra Eu matei sua bola e te peguei outra Recanto, ao vivo Vai que torna Ó, na semifinal não pode voltar mais, viu Se com os quatro, tá bom Mesmo que tenha perdido, não tem mais que voltar não Na semifinal, tá bom Beleza? Beleza, tio? Beleza? Outro japonês é a pressão Não, tem mais quatro Olha gente, vamos jogar, vamos jogar O tempo tá passando Depois você discute Colada, tem coisa dela colada É o Wanderlei Canal Sinuquim do Recanto direto Olha Banderlei Olha Banderlei Vamos deixar pra ti Cadê a força, amigo? Perdeu, amigo Perdeu, perdeu Eu quero ver você matando É como você estiver falando, senhor Canal Sinuquim do Recanto, ao vivo Quem vai matar, ele vai te dar bola Aonde você deixar o bolo Não me embaraça aí É difícil Aí você não vai burrer, querendo? Pra ser que você já cada zema A responsabilidade é a sua, pai Eu sei que você mata Deixa eu pegar uma pinteira Ele jogou a bola assim Quando se estiver jogando, se mostra Quer ver a defesa, amigo? Você não viu, não? Não, não, não Não, não, não!